A Comissão de Direito Eletrônico da OAB Santos realizou um projeto inédito, OAB vai à Brasília. Durante a sua primeira edição, que aconteceu no dia 16 de abril, uma comitiva com 15 profissionais da área participou de um curso de capacitação em segurança da informação. E para debater este assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Valéria Reani, que é a presidente da Comissão de Direito Eletrônico aqui da OAB Santos. Doutora, tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Fala para a gente um pouquinho, onde que aconteceu esse curso e quem que foi o responsável, quem que deu essa palestra, quem foi o profissional responsável por essa integração? A ideia do projeto começou justamente com os integrantes da comissão, no sentido de a gente descobrir como que é feita a segurança da informação no lugar maior, que seria o governo. Doutora Valéria, quem conduziu essa capacitação? Lá no Palácio do Planalto, foi conduzido por vários integrantes da aeronáutica, marinha e do exército, mas o responsável líder é o coronel Arthur Sabá. Foram 15 membros, né? 15. E como foi feita essa escolha? Bem, como o curso, como o programa foi idealizado dentro da comissão, então nós priorizamos os membros da comissão, o doutor Luiz Fernando, que é o presidente da OAP Santos, a doutora Isabela, que é a presidenta da comissão da mulher, e uma coisa que foi muito interessante foi que nós tentamos equilibrar essas 20 pessoas, porque era um número mínimo, máximo de 20 pessoas, então equilibrar entre homens e mulheres. E foi muito interessante que foi 50% a 50% de capacitados lá no curso que nós fomos fazer de segurança da informação. E vale lembrar que essa é uma iniciativa da Comissão de Direito Eletrônico da OAP Santos, e o advogado, quando você fala em segurança da informação, o que eles pensam em primeiro lugar? Parece que não é bem o que acontece, né? É, na verdade a segurança da informação, as pessoas ainda não atinaram no quão importante isso é. Então quando a gente fala de segurança da informação, nós estamos falando de segurança dos dados que a gente tem nos nossos celulares, na nuvem, a segurança dos dados que a gente tem nos nossos clientes. Então quando chegou-se lá, inclusive, todos que fizeram o curso, foram capacitados, ficaram com os olhinhos todos brilhando, porque aí começa a entender o que é a segurança da nossa informação e o que é a privacidade. Entender de tal forma que se eles conseguem, que nós, a categoria dos advogados e advogadas, a gente consegue entender como que a gente faz essa segurança da informação, a gente consegue atender também os clientes e também a sociedade. Doutora, qual foi o conteúdo desse curso? O conteúdo foi bem variado dentro dessa expectativa de segurança da informação, que envolve desde a lei de acesso à informação, que todo mundo pode acessar, até a privacidade de dados, até a invasão, principalmente vazamento de dados e invasão dos dados. Inclusive, quando nós estávamos no momento lá conversando, o coronel estava recebendo naquele momento um aviso de que haviam invadido o WhatsApp do ministro. Meu Deus, isso é muito mais perigoso do que a gente pensa, viu? Quais são os próximos planos, as próximas iniciativas da comissão? É, todos foram capacitados, isso é uma coisa muito interessante, o que significa ser capacitado, você ser capacitado no Palácio do Planalto de Segurança da Informação, diz muita coisa, né? Então, o passo seguinte dessa capacitação ainda não é fazer a segunda edição, é dar uma continuidade disso e dar um treinamento para os funcionários da OAB Santos, de capacitação, no sentido de, não a mesma de lá, nós vamos repassar o que nós aprendemos, no sentido de segurança das informações que nós temos dentro da própria OAB Santos. Então, esse é o primeiro. Um exemplo prático seria o uso responsável do e-mail, como utilizar o concópio, concópio oculta, porque quando as pessoas erram, o e-mail parece uma bobagem, mas quando você não coloca de forma oculta, você está tirando a privacidade daquele e-mail, que pode ser um juiz, pode ser um, né? E nós não damos essa autorização para que as pessoas... E isso é só uma questão de treinamento, de educar, né? Essa parte, esse será o nosso próximo passo. Depois disso, nós vamos, já estamos estruturando com o doutor Luiz, com a diretoria, outras edições para que outras pessoas possam ir dentro desse limite que a gente pode ter. E a gente sabe que lá, o doutor Arthur Sabá, o curanel Arthur Sabá, ele já abriu as portas para nós, para que a gente possa... É um prazer para ele receber, para nos educar, e que a gente possa disseminar essa cultura da segurança, da responsabilidade do uso da internet. Com relação à cópia oculta dos e-mails, isso é muito importante, a gente tem que sempre ficar atento, porque, de repente, você dá um responder a todos ali, ou não coloca a pessoa em cópia oculta, você está divulgando um e-mail de uma pessoa que nem sequer deu autorização. Então, essa é uma dica. Para você saber mais sobre se o OAB vai à Brasília, basta acessar o nosso site, www.absantos.org.br, mas a Comissão de Direito Eletrônico é muito ativa. Teve curso em Portugal, a senhora foi a Portugal, conta um pouquinho mais para a gente. Sim, sim. Na área de tecnologia, a gente não pode parar. O que você aprendeu hoje, amanhã já mudou. Então, a Europa agora, ela já regulamentou o uso de dados pessoais. Então, eles têm agora o regulamento de dados pessoais na Europa, na União Europeia. Era uma diretriz que, em 2016, eles deram um prazo de dois anos para que as empresas se adequassem, de que forma elas vão colher esses dados, de que forma vão armazenar e de que forma vão descartar. E quem não tiver, de acordo com a regulamentação, vai ter multas altíssimas, quase 4% do valor da arrecadação do faturamento anual. A senhora acha que o Brasil está um pouco atrasado nesse quesito? Olha, nós estamos com dois projetos de lei, um deles já, inclusive, um projeto de lei, que já, por conta desse impacto do regulamento da União Europeia, ele já saiu da gaveta, digamos assim, né? E já começou a tramitar. Que é muito semelhante a esse regulamento da qual eu fiz a capacitação lá em Portugal. Vai realmente forçar que as empresas compram com a maneira como elas têm que colher os dados das pessoas. Dados pessoais. Dados pessoais. E se você tem alguma dúvida com relação ao direito eletrônico, esses temas que a gente está debatendo hoje, pode entrar em contato aqui com a AB Santos, que eles repassam a dúvida para a comissão e eles te dão um retorno. Queria agradecer, né, essa entrevista, é uma aula, ainda mais eu, que sou apaixonada por segurança da informação. E a gente aguarda os próximos passos, a gente vai continuar acompanhando. E se você pudesse dar uma dica final para os advogados, que a gente, que é advogado e eu também sou, a gente nem sempre está preocupado com a segurança da informação, né? Mas se você pudesse dar uma dica, por onde começar? A primeira dica é a gente ter um pouco de humildade e sentar na cadeira e se sentir como aluno. Essa é a grande verdade. E ter vontade de aprender a aprender, né? E para poder disseminar. Na verdade, a educação, a busca do conhecer é o mais importante. Então, para nós, advogados, para você poder orientar um cliente, um Nudes, como é que ele lida, como é que ele lida com o seu perfil, como é que ele, como é que ele, que tipo de cadastro ele pode preencher, ele precisa primeiro conhecer como ele tem que se comportar para depois poder atender o cliente e orientar o cliente no que ele pode ser feito. Então, é o primeiro passo é a humildade de querer saber, querer aprender. Não tem outro jeito. E principalmente se tratando de tecnologia, que a todo momento tem uma coisa nova, então a gente tem que estar sempre propenso. Se você já está convidado, inclusive, hoje nós vamos ter uma teleconferência com um professor que eu tive em Portugal que vai falar justamente alguns dados sobre o novo regulamento e um dos itens principais é o no profile, né? Que é o não uso do nosso perfil para monitoramento, para tudo, né? Eu vou estar lá e a gente também vai pegar umas imagens para mostrar para você. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma